Bom, outra dica importante, e vocês estão vendo que eu tô dando as dicas aqui direto do berço, porque hoje acordei e já gravei um monte de videozinho assim, porque os insights vieram, né? Nossa, mas eu também preciso estar tão descabelada, né gente? Mas olha só, a gente sabe que esse momento aí tá complicado pra muita gente estar sentindo toda essa mudança, a gente não tá bem, a gente não tá animado, tem pessoas que estão igual a mim, com muito sono, a gente é como se estivesse batendo uma onda de cansaço muito forte em cima da gente, meu cabelo tá lindo, então você não se deixe levar por essa onda pra você desanimar dos seus projetos, viu? Não é um momento pra gente desistir de nada, de um relacionamento, de um trabalho, de um projeto, Eu sei que eu tô sempre conversando com vocês que a gente não deve ficar nos lugares que estão fazendo a gente infeliz, ok, né? Mas, em especial, nesse momento que a gente tá sofrendo a influência dessa frequência que tá colocando a gente pra baixo, o melhor é ficar quietinho, esperando a onda passar. Sabe quando você tá no mar que vem aquele ondão, que aí você só abaixa um pouquinho que ela vai passar por cima? Então, é momento de fazer isso, viu? Não é momento de você enfrentar, não é momento de você largar, de você abandonar o barco, não. Segura que vai passar. Por quê? Porque nesse momento a gente não tá numa influência frequencial bacana. A gente tá sentindo esse cansaço no nosso corpo. E, de repente, esse cansaço que é orgânico, é real mesmo, é físico, porque as nossas células estão fazendo um esforço danado pra se recuperar, ou pra, na verdade, não é se recuperar, pra se adaptar a essa frequência que a gente tá sofrendo, né? Então, isso é um cansaço real, físico, orgânico. E, no momento que você sente todo o seu corpo cansado, isso também tá começando a alterar o teu psíquico. Então, não é momento de você desistir dos seus planos, desistir daquilo que você tinha tido como meta. Dá um tempinho, tá? Eu sei que é lógico, se você estiver com um sofrimento muito grande, se você estiver dentro de uma situação que você tá sendo humilhado, que você não tá bem, que você tá sofrendo até, sei lá, agressões físicas, aí, lógico que não, tu tem que sair fora. Mas, se você tá naquele estágio da sua vida que você diz, Ah, eu já lutei tanto por isso, e agora eu tô tão cansada, eu vou desistir, não desista. Porque a gente tá nesse fluxo e daqui a pouco vai vir uma onda boa, sabe? Eu já falei pra vocês da história da estrada, que mais à frente tinha um lugar pra manobrar, não? Já contei? Que eu ia andando na estrada, a estrada não tinha lugar pra manobrar, manobrar eu decidi parar com o carro ali e andar um pouquinho pra ver o que tinha mais à frente. Se eu manobrasse e voltasse ali, eu ia me lascar. Ia ter que fazer mil manobras, arriscando, cair no barranco, e mais à frente tinha um espaço largão pra eu voltar. Então, é por aí, sabe? Não é tempo da gente desistir. Não desista nada, se você tá nessa vibe baixa, não tome atitudes. Fique quietinho, esperando que uma onda boa vai chegar, tá? Só aguarde, aguarde e confia. E aí Tchau! Tchau, tchau.